Boa noite, webespectadores! Estamos aqui mais uma vez ao vivo com vocês. Como você já sabe, a TV Dental News é um projeto de extensão do Departamento de Odontologia, restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Somos uma TV totalmente gratuita, feita por dentistas, paradentistas, TPDs, ASBs, TSBs, estudantes de graduação em odontologia e para todos aqueles que curtem mais nobre das profissões, que é a nossa querida e estimada odontologia. Pedir desculpas a vocês, que estamos começando um pouco atrasados, né? Falar um pouco, não, né? Bem atrasados, porque teve um probleminha aqui no link do YouTube, mas conseguimos equacionar e já vamos dar início à nossa palestra. Agradecer mais uma vez aqui o professor Leandro Nepea de Souza por estar conosco. Já esteve aqui antes com sucesso absoluto, tenho certeza que hoje vai ser mais um sucesso. Leandro, eu te agradeço mais uma vez pela sua presença, desculpa aí pelo atraso por causa da questão do link. E o tema de hoje que o Leandro vai abordar é colonectomia, uma alternativa à remoção de dentes, inclusos. Lembrando a vocês que o WhatsApp já está liberado para vocês, para que vocês possam encaminhar perguntas ou dúvidas ao professor Leandro, no 319-9283-0000, ou também pelo bate-papo do YouTube, que já está liberado, tá ok? Vai dizendo também o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, para que eu possa divulgar aqui ao longo da programação. E fica o convite aí para você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu na TV Dental News, por favor se inscreva, nos auxilie aí na divulgação do nosso canal. Já passamos de 11 mil inscritos, essa semana agora já passamos o número de 11 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte da nossa família Dental News. Leandro, então por gentileza, você já, as pessoas já te conhecem aqui, fique à vontade aí para já iniciar a sua apresentação. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra estar aqui, poder colaborar com esse trabalho que vocês têm feito aí, maravilhoso de divulgação da odontologia via YouTube, a gente sabe o alcance que a gente tem, né, ao que está falando via internet, então é uma coisa muito importante. Sobre o tema, como você disse, coronectomia é um tema relativamente recente, em que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre indicações, como proceder para fazer a técnica, o tipo de complicação que pode ter, ou as complicações, os controles que tem que fazer, então nós vamos abordar tudo isso aqui hoje, né, como uma, né, passar para o pessoal a ideia completa sobre a técnica, como fazer, inclusive, mas é claro que a gente, né, já adverte que é necessário que as pessoas possam começar, né, a aprender um pouquinho aqui pela internet, mas que depois possam procurar algum tipo de treinamento para poder realizar dentro da maior segurança possível. Podemos começar? Podemos, pode, fique à vontade, por gentileza, para compartilhar a sua tela, enquanto o Leandro compartilha a sua tela. Estamos aqui com o Mário Pimentel, boa noite, excelente tema, obrigado, Mário. Felipe Miranda, boa noite a todos, São Paulo, capital, valeu, obrigado. Felipe, Fernando, boa noite, de Araguaína, Tocantins, boa noite, Fernando, seja bem-vindo também. E estejam todos aí à vontade para continuar conosco aqui ao longo dessa aula. Pois não, Leandro, pode continuar, por gentileza. Então, ótimo. Vamos começar falando, então, sobre coronectomia, uma alternativa à remoção de dentes inclusos. A coronectomia, ela vem como uma alternativa que a gente tem exatamente para suprir a necessidade daqueles terceiros molares impactados com grande relação com o canal mandibular, que é uma situação muito comum que a gente tem normalmente na odontologia, e que uma técnica alternativa a esse tratamento para a gente evitar complicações e é sempre muito bem-vinda, e é isso o motivo da nossa palestra, então, para poder discutir sobre essa questão. Primeira coisa que a gente tem é, quando a gente tem um terceiro molar impactado, o que a gente deve fazer em relação a ele inclusos, impactado, né? Hoje, a maior parte das pessoas não possui espaço, né, no arco dental para a erupção dos terceiros molares. E muitas vezes, a indicação que se tem é a remoção desses terceiros molares. No entanto, quando a gente se depara com situações de uma proximidade muito íntima do terceiro molar com o canal mandibular, a gente acaba ficando naquela situação. Devo ou não proceder com o procedimento padrão, que é a remoção do terceiro molar. Isso tem sido muito discutido na literatura, a gente está com exemplo na tela, onde a gente mostra as pessoas discutindo sobre o manejo dos terceiros molares impactados, os procedimentos que a gente vai fazer para aquelas situações que a gente tem de impactções não usuais, como esse que está à direita da tela de vocês em cima, e é outra situação que está embaixo aí à direita, exatamente o caso de um encarceramento do canal mandibular ou do nervo alveolar inferior, no meio das raízes de um terceiro molar parcialmente erupcionado, ou seja, um terceiro molar semi-incluso, situações em que muitas vezes a gente procede com a remoção do dente e pode levar, então, ao desenvolvimento de uma parestesia, podendo, no caso, ela até vir a ser definitiva. O que a gente vai fazer nesses casos, então? Eu devo proceder como? Eu faço a exodontia convencional, a remoção do terceiro molar, ou eu vou pensar na questão da coronectomia? A situação vai ter que ser pesada e levar em consideração o principal fator de problema na remoção dos terceiros molares, que é a parestesia. Então, a parestesia, ela pode levar a uma complicação que a gente tem que pensar em responder às dúvidas que os pacientes normalmente também têm, que é em relação àquela questão exatamente de quanto tempo ela vai durar. Isso é um tipo de resposta que a gente não tem. Então, parestesia, a gente tem aquelas situações que o pessoal vê na literatura, que diz assim, quanto tempo dura uma parestesia em médio? Normalmente, se a compressão do nervo for discreta, a tendência é que em até dois meses ela retorne ao normal. Mas, muitas vezes, a gente não tem como medir a intensidade dessa compressão ou da lesão que o nervo sofreu. Então, é impossível a gente prever quanto tempo de parestesia o paciente vai ter. Então, eu não consigo responder a pergunta que o paciente fala. Se eu falo pra ele que vai ter risco de parestesia, e ele me pergunta quanto tempo dura, eu falo assim, olha, costuma ser dois meses, mas pode durar, inclusive, a vida toda, dependendo do grau de trauma. Então, é um tipo do risco que, muitas vezes, a gente cai na outra pergunta. Tem reversão? Exatamente o mesmo problema. Eu não tenho como responder isso, porque a recuperação do feixe vaso nervoso traumatizado é também de caráter imprevisível. A gente pode ter uma recuperação completa, pode ter uma recuperação parcial. Então, o paciente pode ter uma melhora do quadro de parestesia, mas ele pode ficar com uma parestesia residual pra vida toda. Essa questão é que, normalmente, nos leva à principal situação, que é pesar a relação risco-benefício que a gente realmente tem do procedimento. Eu devo tirar o dente ou não devo tirar o dente? Essa relação risco-benefício, ela é favorável ou ela é desfavorável? Então, eu preciso sempre levar isso em consideração pra decidir sobre um tratamento. Se eu removo um dente incluso, na maior parte das vezes eu faço isso pra prevenir problema, ou pra controlar ou tratar um problema que já se estabeleceu. Se o problema já tá instalado, eu ainda tenho uma grande justificativa, que é sanar aquele problema. Agora, se o problema não está instalado, e a gente cai na maior parte das indicações de remoção de dente incluso, que é uma remoção profilática pra prevenir problema no futuro, eu não posso prevenir um problema causando um outro problema. Então, não existe essa relação positiva aí nesse caso. Nesse sentido, vale sempre lembrar que a maior situação que a gente tem que levar em consideração é exatamente isso. Pesar a relação risco-benefício, pra decidir sobre que técnica fazer. Muitas vezes, algumas pessoas, inclusive, falam sobre será que não é melhor deixar o terceiro molar? Será que não é melhor controlar? Essa é uma situação que também pode ser levada em consideração. Uma outra situação que a gente vê também é o número de artigos que a gente tem publicados na literatura, exatamente falando sobre essa relação do terceiro molar com o canal mandibular, e os riscos que a gente tem, desenvolvimento de uma injúria ou de uma parestesia relacionada ao ovelar inferior. Então, a gente sabe que esse tipo de relação anatômica é determinante pra gente precisar, assim, de certa forma, né, ter uma ideia daquilo que seria o risco da parestesia. E é claro que, abaixo do lado esquerdo na tela, há um artigo que fala do baixo risco de desenvolvimento de disfunção neurosensorial, né, do nível inferior, em pacientes que tiveram seus terceiros molares removidos em idade abaixo de 30 anos de idade. Abaixo de 30 anos. Isso é interessante, porque muitos autores justificam que eu posso remover o terceiro molar, mesmo se ele estiver em relação com o neovular inferior, desde que o paciente tenha 30 anos ou menos. Porque, normalmente, nessa idade, por causa da própria regeneração, normalmente é mais fácil a reversão da parestesia. Então, é pequeno o número de casos de pacientes que ficam com a parestesia. Mas a gente tem que lembrar que essa parestesia, mesmo que ela não seja definitiva, ela é transitória. E uma parestesia transitória também pode incomodar bastante o nosso paciente. A gente pode ver à direita de vocês, na tela em cima, no vídeo, que há um trabalho dizendo sobre o déficit neurosensorial trigeminal, e aí inclui o nível inferior, que os pacientes relataram em relação ao efeito na satisfação de vida e nos sintomas de depressão associada. Então, é muito comum que a gente tenha esse tipo de situação. Então, pacientes começam a ficar incomodados com aquela situação da parestesia, e eles têm, normalmente, isso impactando na sua satisfação de vida, e muitas vezes levando ao desenvolvimento de sintomas depressivos em relação à parestesia. Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar, porque a gente acha que a parestesia o paciente tem, depois de um tempo ele acostuma com aquilo, mas, assim, não era uma situação que ele tinha antes de remover o terceiro molar. Então, não é uma situação que ninguém deseja. Eu penso que nem transitoriamente ninguém gostaria de ter parestesia. Se eu posso ter uma técnica hoje que previne essa parestesia, quem sabe não é uma na saída que a gente possa encontrar. A gente tem ainda, dentro da literatura, muitas outras situações. Por exemplo, se eu não posso extrair o dente, será que eu não posso, então, fazer uma extrusão ortodôntica, ou o que às vezes eles chamam de extração ortodôntica, na qual eu monto um aparato ortodôntico, um aparelho ortodôntico, e vou fazer, então, o tracionamento daquele dente até que ele saia do alvéolo. Embora isso seja possível, a dificuldade esbarra na questão financeira e na necessidade que a gente, muitas vezes, vai ter de dispositivos adicionais para conseguir uma boa ancoragem, como mini implantes, mini placas, para que se consiga um movimento adequado para instruir esse dente até que ele deixe o alvéolo. Ou seja, que a gente consiga fazer a extração ortodôntica. Mas é uma possibilidade. À direita do vídeo, completamente, a gente tem uma situação que a gente acha, assim, inusitada, né? Um artigo publicado em que as pessoas indicam a ostotomia sagital mandibular, a ostotomia sagital do ramo, para remover terceiros molares em íntima relação com o nervo alvéolário inferior. Eu não consigo entender uma indicação disso, porque no artigo ele não cita em qualquer momento que o paciente já foi fazer uma cirurgia ortodôntica e tirou os terceiros molares, né, durante a cirurgia. Até porque, normalmente, todo cirurgião, quando vai fazer terceiro molares, cirurgia ortodôntica, pede para que os terceiros molares sejam removidos anteriormente, para que a gente não tenha uma fratura diferente da posição que a gente quer, ou seja, fora do lugar, chamada bad split. Então, não é uma situação comum da gente encontrar nem cirurgia ortodôntica. Não consigo entender uma possibilidade dessa, mas está na literatura e coloquei para vocês verem essa possibilidade. Agora, falando um pouquinho sobre o histórico dessa técnica da coronectomia, o primeiro relato dela foi feito em 1984 para o Equier e o Debian, na França, exatamente como uma indicação para a remoção de... uma alternativa para a remoção de terceiros molares em grande relação com o nervo alvéolário inferior. Em 1997, um cirurgião britânico, o Brian Orriordan, ele fez uma apresentação no Encontro Anual da Associação Britânica de Cirurgiões Buc-Maxilo-Faciais, falando de 30 anos da paixão dele pela coronectomia. Esse era o tema da palestra dele. E um cirurgião americano, da Califórnia, chamado Anthony Pogrell, estava presente na plateia, e ele estava assistindo, e ele ficou muito entusiasmado com essas possibilidades, retornou aos Estados Unidos e começou a fazer alguns trabalhos também sobre essa técnica. Só que, de lá para cá, o que a gente começa a ver na literatura, realmente, alguns trabalhos mais importantes e em publicações consideradas de bom impacto, começaram a acontecer a partir de 2004. E, também, em 2011, uma evolução foi a aprovação da ADA, American Dental Association, que é a Associação Americana de Odontologia, que colocou esse procedimento no rol de procedimentos aceitos pela associação, atribuindo um código a ela. Agora, no entanto, a gente se barra num outro problema, que nos Estados Unidos também ocorre, nos dias de hoje, que é uma situação de que os planos de saúde, muitas vezes, não vão aceitar esse tipo de procedimento. Porque a gente sabe, inclusive, que aqui no Brasil, uma prática comum de alguns planos de saúde, que eles pedem, às vezes, uma coisa que não é, do ponto de vista ético, uma coisa legal, mas eles pedem uma radiografia pós-operatória para provar que a pessoa tirou o dente inteiro, para que ele depois não tenha que vir a pagar novamente para a remoção de um dente. Então, imagine se eles vão aceitar você fazer uma coronectomia pensando que ele pode ter que pagar para a remoção de algum problema, né, do restante do dente no futuro. Então, por isso que os planos de saúde normalmente não vão aprovar, porque eles tendem a querer reduzir os seus custos. É natural. Esses são os trabalhos que surgiram em 2004. É um trabalho que a gente, né, que a gente pode ver que é exatamente daquele Brian O'Rioda, aquele senhor de região britânico que estava lá, né, fazendo sua apresentação lá em 1997. E o outro do lado direito, a gente tem o do Pogrel, que é o que estava na plateia e começou também a fazer os trabalhos. E eles publicaram exatamente no mesmo ano, né, então, em dois periódicos importantes, né, falando exatamente sobre uma série de casos de coronectomia e já tomando, assim, como uma possibilidade muito importante, exatamente para a diminuição de risco de dano ao alveolar inferior, aparecendo, assim, com uma técnica realmente alternativa e bem indicada. Os dois apresentaram uma série de, em torno de, o Brian O'Rioda foram 52 pacientes e o Pogrel 41 pacientes com 50 dentes que ele fez, na verdade, né, com acompanhamento. Então, eles tiveram um índice de complicação mínimo, né, que foi exatamente o quê? Ter que acessar, às vezes, a raiz, né, numa situação futura, mesmo assim, uma porcentagem praticamente desprezível desses casos. A coronectomia, sim, que ela surgiu e depois que publicaram esses dois trabalhos no British Juno e no, desculpa, no Juno, o Maxilofacial surge lá e naquele, na Trioro, né, que é Fororo, na verdade, ele começou a receber, inclusive, o quê? Críticas contrárias daqueles, daqueles colegas que acreditavam que a coronectomia não poderia ser feita ou totalmente indicada, né, para que a gente, eles tinham medo, na verdade, de complicações futuras em relação àquela raiz que ficava lá, remanescente. Então, o próprio editor do journal, ele chegou a fazer, né, uma consideração, será que realmente a gente deveria ser mais ponderado ou seria a hora da gente agir em relação à coronectomia, né, outros autores, como um espanhol de Santiago de Compostela, Abel Garcia Garcia, ele fez uma crítica no próprio journal e depois ele fez uma outra crítica, né, no British Journal, se não me engano aí, que está na direita, exatamente, exatamente falando assim, será que vale realmente muito a pena a gente pensar nisso, né, será que ela é preferível às extrações? A gente não está aqui dizendo que a coronectomia, ela é preferível, a gente quer dizer ao contrário, ela é uma alternativa, né, então isso é que é importante, a gente, nós temos que conhecer todas as características, as complicações, né, da técnica para que a gente possa escolher entre uma coisa e outra, é só um aumento, na verdade, da possibilidade terapêutica que a gente tem, baseada somente na remoção do terceiro molar. Bom, aí nós temos outros artigos que surgiram depois, exatamente, enfatizando a questão de que a coronectomia seria um respeito ao neovolá inferior, não, ela previnia o dano ao velar inferior, do próprio Pogrel, fazendo outra publicação aqui mais à frente, nós temos aqui também outros falando que a coronectomia seria uma resposta da cirurgia bucal à modernidade da odontologia menos invasiva, né, ou mais conservadora, que é uma coisa que realmente pode ser levada em consideração, e a gente ainda tem aquela situação exatamente que depois de algum tempo de toda essa discussão começaram a surgir publicações mostrando ensaios clínicos randomizados, controlados, né, em que se fazia, na verdade, a locação de um grupo de pacientes, né, aleatoriamente para remoção e outros para cronectomia, pacientes todos com dentes relacionados com, né, com o alvelar inferior, e foi mostrado que o risco de parestesia era muito menor realmente na cronectomia, uma vez que normalmente não se luxa o dente, e é por isso que a gente previne o dano, né, que normalmente é causado principalmente no momento em que a gente luxa o dente e para a sua mobilização ele vai comprimir o nervo. E a gente vê, inclusive, publicações em espanhol, abaixo à esquerda, no centro, né, falando exatamente do emprego racional da cronectomia, né, na questão da extração dos tecidos morados inclusos, ou seja, eu posso ter uma alternativa. E a gente vê a direita, em 2009, o Pogrel fazendo algumas considerações depois de algum tempo em relação que ele recebeu muitas, né, requisições, muitas críticas de alguns colegas dizendo que era para ele dar um, né, fazer um update, na verdade, a respeito disso, exatamente falando sobre o que ele fez. Nessa época, em 2009, ele fala ali a direita que ele já havia feito 450 cronectomias com o follow-up, né, em aproximadamente 150 casos, 30% deles, dentro do primeiro ano, os ápices que permaneceram, eles moveram, que é uma coisa realmente que a gente vê na literatura, em torno de 30% que há migração dessa raiz, né, e mesmo assim, quando eles migram, quando a raiz migra, ela sai da relação que ela tinha com o negro, ou seja, mesmo que a raiz venha depois no futuro motivar a sua remoção, porque às vezes ela se expõe ao meio bucal, quando acontecer isso, ela já vai estar longe do negro, então aí você pode proceder à remoção sem causar algum dano ao velar inferior, então essa é a grande vantagem, né, e foram muito poucas as complicações que ele teve, ele fala ali, em nove dos casos que os ápices moveram, ele teve, né, chegaram até a superfície da mucosa, às vezes ele teve que remover, ele fala de quatro infecções agudas que ele teve, né, e três casos que, nesse caso, que o ápice ele teve que ser removido, é uma taxa de complicação de infecção pós-operatória que é em torno daquela mesmo que a gente tem normalmente para remoção do terceiro molar ou menor, e ele fala de 18 coronectomias que falharam, o que ele quer dizer coronectomia que falharam? A gente vai ver que vários autores falam isso, né, quando a gente vai fazer a remoção da coroa, da coronectomia, quando a gente vai fazer a coronectomia, que é a remoção somente da coroa, é intencional, a gente normalmente não quer luxar o dente, então, se no momento que eu vou fazer a clivagem, que é a separação da coroa, das raízes, se as raízes, elas estiverem com mobilidade, os autores são enfáticos em dizer que, então, eu devo remover todo o dente, porque se aquela raiz, as raízes, elas foram mobilizadas, é provável que ela vai ter uma reação inflamatória e uma resposta mais intensa depois que pode me obrigar a remover o dente, então é preferível já remover de uma vez, mesmo que eu encorra num risco maior um pouquinho de parestesia. E ele fala exatamente que não mudou nada em relação à técnica desde a primeira publicação desse tópico, ou seja, segue aquela mesma técnica descrita lá por Eku Yei, da Biand, né, da Biand, desde, né, nos anos 80. Bom, a gente vê também, depois de alguns trabalhos publicados, algumas revisões sistemáticas que surgiram, são várias, surgiram em vários, em vários locais, algumas publicações espanholas, né, algumas publicações mesmo em inglês, e que elas falam exatamente a mesma coisa. A evidência de que a coronectomia é favorável em relação à diminuição do risco de parestesia é fato. Inclusive, a gente olha direito nesse quadrinho que eu destaquei ali, no meio dos dois artigos, que fala que a evidência desse artigo, né, a evidência da técnica é boa, ou seja, foi estabelecido que, na verdade, na revisão sistemática, né, que a gente tem uma boa evidência em relação à realização da coronectomia. Então, o que que seria a coronectomia, assim? É uma técnica de cirurgia preventiva que surge como uma alternativa à extração convencional ou à remoção convencional dos terceiros molares. É uma remoção, ela se traduz na remoção intencional da coroa do terceiro molar sem mobilizar as raízes. Então, à direita, a gente vê nesse quadrinho, né, citações de diversos autores dando base à realização dessa técnica na literatura e todos eles chegando à conclusão de que a técnica realmente, ela é viável e leva um risco muito menor de parestesia normalmente, né, para o negro ou a violar inferior. O que que a gente usa para avaliar um dente em relação à sua indicação para a coronectomia? Claro, é a relação que a gente tem com, né, desse dente com o canal mandibular ou com, né, um canal do alveolar inferior que passa ali. Na radiografia panorâmica é muito comum, antigamente, quando a gente não tinha as tomografias, a gente analisava aquela linha radiopaca do limite superior e do limite inferior do canal e se ela estava interrompida, se não estava, se ela estava desviada e aí a gente estabelecia, assim, uma relação de risco de proximidade baseada nisso. Mas a gente sabe da limitação de uma radiografia panorâmica, da questão da bidimensionalidade da imagem, a gente não tem como saber, na verdade, a profundidade que a gente tem em relação ao vestíbulo lingual que a gente vai ter ali do dente com o canal mandibular. Então, hoje em dia, com o advento da tomografia computadorizada e a tomografia computadorizada por feixes, cônios que a gente tem, a relação passa a ser muito mais evidente e a gente consegue ver. então, o que a gente está vendo ali na panorâmica destacada em vermelho, o que a gente está vendo aqui embaixo na tomografia destacada, é a relação do ápice do dente do terceiro molar com o canal mandibular causando uma ligeira estenose, embora a gente possa perceber que nos outros cortes anteriores, a gente não vai conseguir ver uma relação tão íntima, mas já existe uma relação. Essa relação, ela é pequena porque é mais no ápice que a gente tem, né, essa íntima relação, mas dependendo da mobilização que eu fizer desse dente, eu posso ter um risco maior de parestesia. Um dente como esse, eu podia pensar na possibilidade, às vezes, não fazer a coronetomia, sim, né, mas eu teria que pensar, né, em meios de fazer a ossotomia ou de antissexão para tentar prevenir um pouco mais esse contato. Então, há essa possibilidade, né. A outra questão é exatamente isso, são os trabalhos que surgiram fazendo as comparações entre você usar a radiografia panorâmica e a tomografia computadorizada, que nós acabamos de falar. O trabalho que está à esquerda, ele foi feito da seguinte maneira, a metodologia dele era, avaliava-se por meio das radiografias panorâmicas e depois, quando se tinha uma relação, pedia tomografia e aí você reavaliava com base na tomografia para decidir entre a coronetomia e a remoção cirúrgica. Então, ele mostrou efetivo a tomografia como um meio de você confirmar e indicar a coronetomia. Já no trabalho do lado direito, um trabalho que foi feito randomizado, né, controlado, multicêntrico, em que ele foi feito naquela locação aleatória, né, com base na panorâmica ou na tomografia e dentro da experiência dos cirurgiões, a indicação ou não para a coronetomia e nesse caso, eles não viram a, assim, uma precisão absoluta da tomografia para isso, que no meu modo de pensar, eu acho que tem. Mas o que que eles falaram? Todos os cirurgiões que participaram ali eram cirurgiões experientes e dentro dessa experiência maior, normalmente é mais fácil da pessoa já estar acostumada com um grande número de dentes que trabalham durante toda a sua vida e às vezes ele consegue ver na radiografia mais coisas do que uma pessoa que às vezes está iniciando. Então, eu de qualquer forma acho que do ponto de vista legal, hoje em dia se acontecer qualquer litígio entre o profissional e o paciente devido a uma parestesia, a primeira coisa que um juiz vai perguntar é existir algum exame mais preciso que você poderia ter utilizado para verificar essa relação? Aí ele vai falar é, tinha tomografia, né, mas eu não queria fazer meu paciente gastar com a tomografia? Então, se você pensa assim, na verdade você assume o risco de fazer o procedimento sem a tomografia. Não é recomendável a gente fazer isso hoje em dia, mesmo que a gente queira ajudar o paciente porque a gente pode estar se prejudicando lá na frente. são questões que a gente tem que pensar bastante hoje. E aí a gente vê vários trabalhos questionando exatamente essa relação do terceiro molar e as causas para essa injúria que a gente pode ter. Surge mais uma vez um outro trabalho do Pogrel, ali a direita e acima, e nesse trabalho que ele colocou que é a odontectomia parcial ou intencional, né, remoção, retenção intencional da raiz, ou seja, a remoção intencional só da coroa, ele analisa com base na tomografia de feixes cônicos, ele faz uma classificação de risco. Nessa classificação de risco que ele faz? O risco vai ser baixo quando na tomografia por feixes cônicos, essa é a sigla, né, em inglês, revela superposição, mas quando você vai ver na tomografia, você vê que tem osso entre o nervo aviolar e a raiz. Então, nesse caso, dá para se remover porque o risco é pequeno. Se você mobilizar muito a raiz, é provável que ainda possa ocorrer um dano, mas se ocorrer esse dano, a chance de parestesia é pequena e normalmente ela retornará. Ele considera como um risco médio se o nervo aviolar inferior está adjacente às raízes ou chega a fazer um suco nelas. Alto, quando há um suco profundo na raiz ou mesmo uma perfuração na raiz pelo nervo aviolar inferior, fazendo com que, na verdade, o mesmo fique encarcerado dentro das raízes. E aí, na hora, é claro, que você for fazer remoção de um dente como esse, provavelmente você vai levar o feixe vasco nervoso, né, junto. E aí, a parestesia vai ser definitiva pelo cumprimento do mesmo. Então, seria um risco maior aí nesse sentido. A gente vai observar aqui, naquele terceiro molato ali do lado, né, do lado esquerdo, a gente vai ver na radiografia que a relação dele com o caramandibular não é grande. Então, teoricamente, a gente olhando nem pode pensar assim, ah, dá para remover esse dente. Quando a gente olha aqui embaixo no destaque da tomografia, a gente vai ver mesmo, né, embaixo na tomografia, que a relação não é tão próxima. A gente consegue ver uma área ali hipotensa, que a gente está vendo ali mais escurinha, a raiz um pouquinho mais ali interna, né, mas a gente percebe que embora esteja bem adjacente, não está comprimindo esse, né, esse canal. Então, o risco existe, mas não é um risco tão grande, né, então, pode-se optar pelas duas técnicas, é só para a gente discutir isso. Já nesse caso aqui, se a gente olhar, vamos pensar em relação a esse próximo caso, que vai cair na tela de vocês aí já já, a gente vai ver exatamente que do lado direito do dente 48, a gente vai ver, inclusive, num corte da tomografia mais detalhada, uma relação mais íntima aqui com, lá embaixo, à esquerda, quando naquela que está circulada de vermelho, a gente percebe que o dente está imediatamente acima do canal. Às vezes, está bem relacionado. Então, dependendo da luxação que eu fizer, ou seja, se esse dente for luxado um pouco para baixo, inferiormente, eu com certeza que eu tenho uma compressão importante nesse nervo e eu vou ter o risco. Bom, mas dá para remover um dente como esse? Dá. Usualmente, a gente remove esse tipo de dente, né, e não tem necessidade de fazer a coronectomia, embora possa se pensar na coronectomia como um meio mais conservador ainda de manejo desse dente. em relação... Oi, pode falar. Senhor minutinho, desculpa eu te interromper, caso você queira chamar a atenção de algum detalhe especificamente, ou você pode apontar com o mouse, tá? Ele aparece? O seu mouse aparece. Isso. Eu não estou vendo, não. Nós estamos vendo. Tá tranquilo, a gente consegue ver direitinho. É, mas se eu não vejo o mouse, eu não sei onde eu estou apontando. Ah, entendi, você não consegue ver, entendi. Entendi, é porque está fechado, tá tudo bem, desculpa, tudo bem. Não, não, sem problema. Mas eu coloquei esses vermelhinhos aí exatamente para a gente destacar exatamente o que eu pensei nisso. Eu vi que mais cedo que eu não estava conseguindo visualizar o mouse, aí falei, não vai ter como eu apontar aí. Então, sem problema. Aí eu vou falando. Então, em relação ao dente 38, na direita aí na tela, está destacada essa área em vermelho para mostrar a relação que a gente tinha do terceiro molar com o canal mandibular. A gente percebe logo ao lado da radiografia, no corte mais em cima da tomografia, essa relação mais evidente, já dá para ver, inclusive, essa área hipodensa, onde está mais escurinha ali, que é o canal mandibular, está escrito CME, canal mandibular esquerdo, ele está mostrando exatamente que a raiz, ela está chegando a comprimir o canal, já alterando aquela forma mais circular dele, e deixando ele mais estenosado, que a gente fala assim, ele está como se ele fosse o quê? Amassado contra a cortical. Então, esse tipo de dente, quando a gente mobiliza na luxação, é normal que a gente tenha a parestesia. O grau dela é imprevisível. Ali nesse caso, eu acho que é certo que é bater a parestesia, e se a gente olhar mais embaixo, naquela que eu destaquei com vermelho, é direita embaixo, a gente percebe exatamente que essa relação, ela é bem, é próxima também ali do ápice dos dentes. Então, há que se considerar a possibilidade de uma cronectomia nesse caso também. Agora, pudesse remover esse dente. Tem que discutir, na verdade, o que eu penso é que, na hora da gente pesar essa relação risco-benefício, eu tenho que colocar o paciente na discussão e na decisão. A gente não pode assumir completamente essa decisão sem discutir com o paciente a relação que vai ter da parestesia, os riscos que ele vai ter. Então, na maior parte das vezes, quando você expõe isso para o paciente, ele fala, não, mas se você tem uma técnica que não vai me dar parestesia, eu prefiro ela. É normal. Bom, aqui já está mais fácil que essa tomografia veio com o destaque do canal mandibular em vermelho. Então, a gente consegue observar onde ele está a relação com o ápice completo do dente. Para quem não está habituado com tomografia, também esqueci de falar isso, a gente vai ver que esses cortes aí são feitos normalmente de milímetro a milímetro e eles vão de trás para frente ou de frente para trás. A gente vai ver do lado esquerdo que, por exemplo, ele está vindo de trás para frente, que a gente está começando a visualizar os ápices do dente primeiro para depois visualizar a coroa que a gente vê na camada inferior. Do lado direito a gente vai ver do lado direito da tela a gente vai ver ao contrário, está começando o dente primeiro e está indo para trás em relação ao ápice. Então, a gente está vendo os cortes ali e esses cortes eles normalmente são numerados. Vocês olharem e estão lá assim 130, 131, 132 e lá em cima ele tem a mesma numeração que você pode ver na parte lá em cima do corte que a gente chama o panorâmico da tomografia na esquerda lá em cima da tela tem lá ele vai de 0 a 150 lá normalmente cada milímetro cada corte daquele corresponde ao corte que está aqui embaixo. A gente olha essa outra aqui a gente já olha esse dente e fala nossa, esse dente é um dente de tamanho mais avantajado em que a gente já vai perceber inclusive que além dele ter uma relação com o alveolar inferior bilateralmente ele tem uma relação também com a basilar da mandíbula dos dois lados então é o tipo do dente que além de você ter risco de remover tanto faz aí o 48 ou o 38 risco de remoção para a parestesia você tem um risco ainda de fratura de mandíbula mesmo que ela não ocorra na hora da cirurgia que a gente possa fazer toda a técnica cirúrgica dentro do padrão às vezes no pós-operatório logo que passa aqueles primeiros dias que o paciente está sentindo a cirurgia mas que ele melhora a tendência é que ele comece a mastigar e no que ele começar a mastigar com aquelas forças de tração que a gente tem na região posterior da mandíbula pode ocorrer a fratura e aí no pós-operatório acontece a fratura mas na verdade como a fratura é consequência da remoção do terceiro molar passa a ser um problema para o dentista administrar então esse aqui é o problema então se a gente olhar as áreas destacadas em vermelho como a do lado direito quando a gente olha do lado direito embaixo aqui também essa área do ciclo vermelho a gente consegue ver ali onde está a setinha verde está escrito canal mandibular e a gente olha que ele está apertado contra a cortical lingual então você vê que ele não tem aquele formato circular ele está alongado estenosado então esse caso é o caso que na hora que eu luxar com certeza vai ter parestesia esse eu tenho certeza absoluta da parestesia só não posso precisar como ela vai ser e quanto tempo ela vai durar mas provavelmente se eu remover o dente todo ela deve ter uma boa duração ou pode até ser de caráter permanente porque vai ter uma compressão importante do outro lado a gente olha lá do lado direito da tela a gente vai ver também um destaque lá onde está apresentado o primeiro ciclo vermelho na fileira de cima a gente está vendo aquela setinha verde mostrando o canal mandibular e a relação também com o ápice do dente e na fileira de baixo dos cortes a gente verifica a mesma coisa uma área ali normalmente onde está destacado que na hora que eu luxar esse dente eu também vou ter uma parestesia certa então é um caso que a gente pode pensar na cronectomia por quê? se a gente olhar esse dente olhar lá naquela panorâmica em cima a gente vai ver que o plano oclusal do dente já está no plano normal oclusal praticamente se tiver uma diferença pequena até sobre o eroído 38 e a gente percebe que exatamente por isso não vai ter não tem espaço mais para erupção desse dente então ele vai ficar nessa posição ele deve estar causando normalmente ele está causando nesse caso percoronarites recorrentes essas coisas ou seja alguma coisa tem que ser feita que antigamente seria o quê? a remoção do dente e hoje a gente tem a opção de fazer a cronectomia então qual que seria a indicação principal da cronectomia? evitar a ocorrência de lesões iatrogênicas ao nervo ao valar inferior ao remover o terceiro molar inferior foi assim que ela surgiu e a gente percebe então ali tem vários trabalhos falando de indicações o acompanhamento a descrição da técnica a gente vê também ali o outro termo que às vezes fala que é a odontectomia parcial ou intencional ou retenção intencional da raiz antigamente se chamava de sepultamento radicular é um termo que a gente pode ainda utilizar até para essa para a cronectomia e também a gente vê no artigo que está logo abaixo ele está citando a cronectomia para outros dentes que não sejam até o terceiro molar a extensão da indicação porque a gente vê muitas vezes a possibilidade também na clínica de dentes inclusos ou impactados em outras áreas em que a sua remoção pode causar danos a estruturas anatômicas importantes risco de fratura de mandíbula então algumas vezes a gente também vai ter essa indicação como contra indicações a gente encontra na literatura algumas situações dentes com cáries ativas anormalidades periapicais dentes associadas a grandes rissos ou tumores que são o que? Todos os dentes com algum tipo de alteração patológica e que muitas vezes essas alterações vão merecer seus cuidados apropriados dentes com cáries ativas ou anormalidades periapicais é porque normalmente eles já tem um envolvimento pulpar e não faz sentido eu deixar uma raiz que já tem uma necrose pulpar por exemplo eu encorro no risco de infecção pós-aparatória grande uma outra questão que a gente tem são as descompensações sistêmicas que são na verdade contraindicações de qualquer tipo de cirurgia não são específicas para a coronectomia eu tenho a imunossupressão a imunossupressão também não é uma contraindicação mas pode ser uma limitação que a gente tem que avaliar dependendo da situação a gente tem casos de coronectomia a gente até fez lá na faculdade coronectomia em paciente transplantado de medula óssea dependendo da indicação e para prevenir outros problemas de infecção que esse paciente pode ter de intercorrência no seu tratamento é uma indicação que pode também se utilizar pacientes que sofreram radioterapia eu coloquei ainda ao lado que os autores não citam mas também aqueles que fazem uso de bisfosfonatos são situações em que altera na verdade a parte do metabolismo da fisiologia óssea e que nesse sentido a gente deve realmente ter uma certa restrição eu não diria que é uma contraindicação absoluta mas se eu tiver que fazer osteotomia eu já caio no risco se for um dente semi-incluso ou um dente aeroporcionado com raiz longa talvez se eu pudesse fazer sem o envolvimento ósseo mas é claro que aí o bom senso sempre tem que falar mais alto na hora da gente discutir e em contrapartida embora todos os autores falem sobre essa questão de contraindicação dente com cária ativa tem um recorte do lado direito até lá acima que no congresso da Associação Americana de Cirurgia de Bulgman Cifacial de 2016 o Patel que é um outro autor que publica muita coisa dos seus colaboradores eles levaram um pôster mostrando que a cronectomia em dentes terceiro molário de alto risco com cáries superficiais eles já mostraram uma série de casos com 12 meses de acompanhamento em que os casos tiveram um bom resultado então na verdade cáries superficiais também podem ser tratados agora claro envolvimento pulpar aí já seria uma contraindicação absoluta né a gente vê aqui embaixo uma outra série de casos importantes falando de coronectomia para tratar dentes que ainda não irromperam associados a cistos dentígeros então o que os autores fizeram o próprio Patel e os outros eles faziam o seguinte eles removiam a coroa o cisto dentígero e deixavam as raízes por quê? porque as raízes estavam em relação com estruturas anatômicas importantes como por exemplo o negro violar inferior e como é que a gente aplica a técnica bom a gente tem descrição da técnica em vários vários artigos e a técnica na verdade ela segue normalmente aquela preconizada lá por Equier e Debian com algumas pequenas variações que alguns autores tentaram introduzir mas todos eles são né seguem basicamente aquela mesma técnica padrão então vamos falar sobre a técnica a técnica vai ser feita da mesma maneira que a gente faria para a remoção do terceiro molar quando a anticepsia anestesia local incisão retalho do mesmo jeito que a gente faz depois que a gente tiver feito o retalho aí a gente começa né e aí está mostrando já retalho feito para a cronectomia dos dentes aí bilateralmente a gente inclusive a gente mostra aí a colocação de uma espátula 7 na lingual que é um anteparo que se usa para proteção exatamente para que eu possa chegar com a broca na hora que estiver fazendo a odontissecção o mais próximo possível da lingual sem correr em risco de lesar o nervo lingual está ali no tecido mole lingual que é comum quando às vezes a pessoa perde o controle da broca é levar até lá e ter uma lesão do nervo lingual que é uma complicação que pode acontecer tanto na remoção do dente quanto na cronectomia né que você pode prevenir colocando um anteparo na lingual ali exatamente para poder evitar isso então o próprio Pogrel ele estabelece essa técnica é a técnica que a gente prefere também em que a gente descola a lingual também para colocar um instrumento ali para proteger e não correr risco a odontomia vai ser feita da mesma forma então a gente gosta somente de utilização da broca de tungsten porque corta muito mais que aquelas brocas de aço então o seu trabalho fica mais fácil a broca dura mais a broca para comprar pode ser um pouquinho mais cara mas vale muito mais a pena o tempo de uso dela é maior e a eficiência dela é muito maior a gente usa normalmente o broca 6 ou o número 8 na esférica para a exposição fazer aquela uma canaleta ali em torno do dente como está sendo mostrado aí nos dois lados sob regação constante essa canaleta assim como a gente faz para a remoção ela vai seguir até a cervical do dente exatamente ali para a gente expor o limite a melo sementar então aí mostra as canaletas feitas dos dois lados a odontosecção essa aqui é uma figura que está em diversos trabalhos mas o pogrel estabelece bem isso a gente acha interessante utilizar uma broca zecria ou uma broca troncocônica de tungsteno em sentido favorável à plivagem da porção coronária como é que é isso? se eu fizer um corte horizontal eu também consigo tirar a coroa o problema é que o corte horizontal eu normalmente vou ter uma dificuldade maior depois em rebaixar essa coroa esse remanescente que fica na lingual se eu faço um corte inclinado como está mostrado ali ligeiramente inclinado eu já vou cortar a minha lingual mais embaixo então eu só vou ter que acertar depois essa parte vestibular que é a parte onde eu tenho maior visibilidade maior facilidade de acesso para poder realizar então é muito melhor fazer esse corte assim agora é claro que nem sempre vocês vão ver pelos que nós vamos mostrar a gente consegue um acesso dentro da boca favorável a usar essa direção do corte então se você tiver que cortar horizontal depois você vai ter só que fazer um pouco mais de acerto de tecido que nós vamos mostrar ali à frente então aí por exemplo se a gente olhar o posicionamento da broca às vezes é difícil eu conseguir colocar a caneta de alta rotação com a zecria no sentido de entrar lateralmente e para baixo como estava mostrado naquela figura então aí estamos entrando mais do lado vestibular ali como se fosse paralelo ao dente e do outro lado esquerdo um pouco mais direcionado mas às vezes fica difícil dependendo do acesso a gente conseguir jogar mais profundamente de qualquer forma você faz a odontosecção até o mais próximo possível da lingual quando a gente vê descrições de remoção da coroa quando eu estou fazendo remoção cirúrgica de terceiro molar normalmente as pessoas falam que você faz a odontosecção até mais ou menos três quartos da coroa depois você faz a clivagem com alavanca com outro instrumento nesse caso a gente recomenda inclusive que vá mais um pouco do que os três quartos porque eu não quero na hora de fazer a clivagem mobilizar as raízes porque se eu mobilizar as raízes eu acabo tendo que removê-las ou eu vou comprimir de qualquer forma o ovo lá inferior que eu não queria comprimir na luxação então tem que tomar muito cuidado para que saia só a coroa sem luxar as raízes então é importante que o corte vá mais até a lingual mas sempre vai se colocar uma espátula 7 lá algum instrumento se você olhar aquela espátula 7 que está ali na lingual do lado direito vocês vão ver que ela está toda comida de broca é para isso que a gente usa a espátula 7 de vez em quando a gente esquece coloca o molde lá e o molde é um instrumento mais caro você vai cortar ele com a broca então a espátula 7 é mais barata pode comprar qualquer uma marca mais baratinha que vai servir realmente só como um anteparo para você colocar ali aqui a gente está mostrando então o dono de secção e ali já a clivagem a gente fez até com o próprio molde quando a gente corta bem essa coroa ela fica fácil de clivar então não precisa nem de ser uma alavanca qualquer instrumento que você coloca ali você consegue fazer a clivagem sem maiores problemas que é para a gente acabar de fraturar ali o remanescente e tirar a coroa então a gente olha aí dos dois lados a coroa removida e a gente percebe ali então aquele remanescente raiz onde a gente consegue ver em alguns lugares um pouco da polpa que aparece esse é um grande problema que nós vamos falar um pouquinho mais na frente que as pessoas têm medo da polpa e a gente vai mostrar o que a gente faz a partir de agora depois que faz a clivagem a gente vai ver que em algumas vezes principalmente do lado direito talvez esteja mais evidente a gente vai ver que esse remanescente que ficou parece um pouco na mesma altura da onde eu fiz a osteotomia na vestibular ou talvez até um pouco mais alto e a técnica ela diz que o ideal para a gente ter inclusive depois uma cicatização adequada e se possível até a formação de osso sobre esse remanescente radicular é que eu devo rebaixar isso aí pelo menos uns 3 milímetros em relação a crista óssea da onde eu fiz a osteotomia ali na vestibular para que a gente tenha uma cicatização adequada ali então a gente vai fazer esse rebaixamento ajuste das raízes remanescentes o próximo slide que vai entrar aí para vocês que é o ajuste das raízes remanescentes exatamente quando vamos usar uma broca esférica de tungstênio de maior diâmetro mesmo então pode ser uma broca dessa alguma coisa assim para a gente fazer uma redução aproximadamente 3 milímetros abaixo do nível ósseo depois que a gente terminar de fazer esse rebaixamento a gente usa uma broca esférica diamantada também pode ser uma número 10 essa semelhante a gente usa para fazer acesso para seio maxilar para levantamento seio maxilar em baixa rotação mesmo a gente usa aí nesse caso e a gente faz um alisamento para ficar bem regular e mais lisinha aquela superfície ali que a gente deixou do remanescente dos remanescentes radiculares então a gente mostra primeiro ali do lado esquerdo fazendo com a broca troncocônica e aqui do lado direito a gente vê ainda não surgiu aí na tela né demora um pouquinho e a gente vai ver do lado esquerdo então uma redução com a broca troncocônica e do lado direito a gente vai ver a broca diamantada que a gente usa normalmente para poder fazer esse alisamento ali do remanescente vocês podem observar aqui a gente mostra então já depois de feito reparem que a gente consegue ver a polpa dos dois né a gente está vendo a polpa aí nos dois lados depois que a gente termina de fazer esse acerto a gente não entrou aí para vocês ainda já depois que removeu a broca agora apareceu né o remanescente ali os dois remanescentes depois a gente já fez o acerto com broca e aí depois o acerto que a gente tem que fazer ósseo e de tecido mole é sempre importante a gente observar aquela isotomia que a gente fez em torno daquela cavidade para chegar até o dente para ver se não há nenhum tipo de fragmento se não há nenhuma aresta mais cortante alguma coisa que pode machucar ou perfurar o retalho no pós-aparatório atrapalhando a cicatrização então é importante alisar ali também né da superfície óssea ajustar outros tecidos moles principalmente se for algum dente semi-incluso que às vezes já tem uma periclonarite aí sem remover aquele tecido alterado e fazer preferencialmente um fechamento primário assim que a técnica recomenda para que a gente possa ter uma cicatrização adequada ali e uma proteção no pós-operatório esse fechamento da ferida ele pode ser feito com o fio de estrutura que cada um preferir há pessoas que gostam de usar fios reabsorvíveis mas fio reabsorvível na boca às vezes ele fica muito tempo incomoda mais o paciente outros ainda gostam de utilizar muito fio de seda mas o fio de seda também apesar de ser um fio interessante para o paciente no pós-operatório porque ele incomoda menos o paciente a gente tem a situação de que o fio de seda normalmente ele retém muita placa tudo que o paciente come tudo incomoda o paciente então às vezes é um pouco complicado a gente usar fio de seda eu prefiro para esses casos um fio de nylon eu gosto de usar o nylon 5 zeros porque 4 zeros que a gente tem usualmente igual ao seda ele acaba espetando muito incomodando muito o paciente então o 5 é interessante porque não retém nada então não vai ter sujeira nenhuma ali adicional e na hora da remoção inclusive é mais fácil de remover do que o fio de seda então é minha preferência na verdade embora o fechamento possa ser feito com qualquer tipo de estrutura aí nós temos algumas ilustrações mostrando relações importantes tanto nós vamos mostrar alguns casos aqui em que a gente vai ter a relação dos dentes com o canal mandibular vai mostrar tanto na radiografia panorâmica quanto nas tomografias essa evidência de relacionamento nesse caso que está aparecendo para vocês a gente percebe um dentes de grande volume e uma relação importante você percebe que o canal mandibular está passando quase que no meio do dente do lado direito e no lado esquerdo a gente percebe um pouco mais próximo ao ápice no terço que é a pica da raiz médio e apical mas de qualquer forma uma relação evidente e que a gente observa na tomografia a gente percebe aqui nos detalhes que a gente vai mostrar no próximo slide que o canal mandibular ele está como eu disse aquela outra vez ele está estenosado ou seja como se estivesse apertado contra a cortical faz com que ele altere a sua forma que está aparecendo ali então é evidente que numa manipulação de um dente como esse a gente vai ter uma parestesia significativa e talvez até definitiva mesmo que a gente possa fazer a ursotomia mais ampla rodontosecção o risco ali é certo porque uma luxação das raízes vai ter que ocorrer para a remoção e nesse caso o risco vai ser de parestesia mesmo como a gente já tinha falado nós temos aqui um vídeo vamos ver se ele passa aí direitinho está saindo o som não queria que saísse o som não está saindo o som então está ótimo melhor ainda sai só para mim nós estamos vendo aí às vezes filmar uma cirurgia é complicado por causa do posicionamento mas está dando para ver aquela canaleta que a gente tem que fazer com a broca esférica em torno do dente esse é aquele paciente que nós mostramos anteriormente o dente do lado esquerdo em que estão fazendo a canaleta mostra a canaleta já pouco feita ali a gente vai estendê-la um pouquinho mais aí vem a a broca zecria para a gente fazer a a odontosecção aí vai ser difícil visualizar mas mesmo não visualizando muito reparem no movimento da cabeça da caneta está conseguindo acompanhar aí? tá? o movimento da cabeça da caneta ele vai mostrar ele vai mostrar um movimento de pêndulo que às vezes é um movimento que a gente tem que fazer para conseguir fazer o corte adequado vai ficar movimentando de um lado para o outro ali exatamente para a gente conseguir fazer a odontosecção porque o acesso ali é complicado reparem como a alavanca ela entra bem então significa que eu fui profundamente suficiente não está a alavanca ainda aí isso então está aí a alavanca vai aparecer isso fez a fez a remoção da coroa e aí a gente está removendo ali o saco folicular é importante aliás é uma das coisas que a gente tem se muitas vezes a indicação da remoção do terceiro molar é para prevenir o desenvolvimento de cistos e tumores então se eu removo o saco folicular eu não tenho mais esse risco então eu removo a coroa sempre com o saco folicular associado aí eu tenho agora lá depois da remoção né eu tenho a os remanescentes reparem como às vezes eles ficam irregulares e eu vou precisar então nesse caso fazer aquele rebaixamento e alisamento que a gente falou que a gente já está fazendo ali com a broca diamantada o movimento é esse mesmo de vai e vem para que a gente possa ir alisando rebaixando e alisando a superfície para ela ficar bem regular e aí e aí Continuando o alisamento ali das superfícies, deixar bem regular. Agora, mais próximo à lingual, vai ficar um pouco mais difícil. Ah, na distal do segundo molar. Depois que a gente termina de fazer esse rebaixamento, é só conferindo ali, alisar mais um pouquinho. Tchau. Essa é uma parte do procedimento que é crucial, como nós falamos, porque precisa deixar esse remanescente radicular bem posicionado, aqueles três milímetros que a gente falou abaixo da crista óssea. E a gente precisa deixar bem liso, para não ter irritação nenhuma com os tecidos, e permitir ali um espaço entre aquela superfície óssea mais oclusal e onde está o dente lá no interior, suficiente para tentar uma formação óssea adequada e uma cicatrização primária importante, para manter esse fragmento radicular na posição que a gente deixou. Agora, vamos irrigar bem. É muito importante essa fase da irrigação. A gente fazer, agora no vídeo não mostra, mas a gente fazer uma irrigação copiosa mesmo, né, bastante intensa ali, para a gente não deixar nenhum remanescentezinho ósseo, fragmento de dente, nada disso, que possa ficar no retalho e que possa, nesse caso, permitir uma infecção pós-aparatória. Esse é um cuidado importante, para que a gente possa não ter algum tipo de confusão entre uma infecção pós-aparatória devido à cronectomia ou devido a um retalho que não ficou bem higienizado ali antes do seu fechamento. Aqui a gente tem um outro caso, que a gente mostra no terceiro molar relacionado ao teto do canal, com um certo desvio que a gente vê aqui na radiografia panorâmica. A gente vai mostrar, ela tinha a tomografia também, mas não coloquei, a mostrar clinicamente aí daquele lado. Inclusive, a anestesia, a anestesia não é diferente, é uma anestesia convencional, igual a gente faz para terceiro molar. A incisão também está sendo mostrada, é uma incisão normal, como a gente realiza normalmente também, em direção ao ramo mandibular, da distal do segundo em direção ao ramo. E aí a gente tem a incisão depois ali em torno da coroa do segundo molar. Onde está mostrando ali agora, contornando o segundo molar, e aí a gente vai descer na vestibular para fazer uma incisão relaxante, uma incisão de alívio. Não é possível a gente ter um acesso adequado para uma coronectomia se a gente não fizer um acesso cirúrgico adequado. E o acesso cirúrgico, normalmente ele deve ser feito com relaxante, para que a gente possa ter um campo de visualização adequado. Então, aí agora está mostrando inicialmente o afastamento para fazer a relaxante, a incisão relaxante sendo feita. Não deu para vê-la no vídeo, mas agora está vendo já o descolamento ali a partir do ápice da incisão. Vou mostrar a fase do descolamento. Nessa área atrás ali, onde vocês estão vendo, é uma área que normalmente fica uma união entre a mucosa de revestimento, o periódico ali com o saco folicular, terceiro molar. Aí você tem que descolar até aquela área, soltar o periódico e colocar o afastador ali, como está mostrando. E agora nós vamos descolar aquela parte lingual que nós falamos que é importante. O próprio Pogrel coloca isso como um fator importante na técnica para que a gente tenha um melhor controle. E a gente também gosta de fazer para que a gente tenha ali a possibilidade de colocar depois a espátula 7 naquela região e prevenir lesão pela broca na hora que for fazer a odontissexão. Vamos fazer uma incisãozinha ali na... Ah, um descolamento primeiro. Isso. Tem muita gente que tem medo de descolar a lingual. Se a gente estiver sempre com a concavidade do instrumento encostado no osso, a ponta da concavidade da linha encostada no osso, e a gente sempre ir por ali subperiostial, descolar no sentido vestibular, a gente não tem risco de lesar o nervo lingual, porque ele vai ficar no tecido mole lingual, sem maiores problemas, desde que a gente faça da maneira apropriada. Daí vocês estão vendo já colocando a espátula 7, ela já em posição, reparem que a espátula 7 está colocada ali, e a gente começando a fazer aquela isotomia à semelhança do que a gente fez naquele primeiro vídeo. Leandro, estão relatando aqui que apareceu uma imagem dizendo que parece que o seu computador está terminando a bateria, ele está ligado na rede? Oi, Rodrigo. Apareceu uma mensagem aqui para alguns nossos web espectadores que estão relatando que o computador seu estaria com a bateria no fim. Ah, mas tem mais tempo, já coloquei o carregador. Ah, que beleza. Ok. Mas obrigado pela dica aí, pessoal. Valeu. Então, agora aí, está meio subaquático, mas para filmar e colocar o aspirador junto não dava. Então, dá pra gente ver ali o dom de secção sendo feito, sob irrigação. Aí vai agora aspirar, vocês vão conseguir ver, ó. Olha lá, dá para ver o dom de secção, o caminho dela, nós vamos continuar fazendo com a zecria. Reparem aquele movimento de pêndulo que eu falei da caneta. Reparem que ela está num vai e vem. Não dá para a gente cortar, fazer o dom de secção, só encostando no dente e apertando num sentido só. A gente tem que ir e vir, até para deixar a broca ter irrigação, entrar ali e a gente conseguir fazer o corte adequado. Agora, vocês já vão ver lá, ó. Esse dente é um dente horizontal. Mas você vê que seccionou. Agora vai mostrar a remoção da coroa. Aí a coroa removida. Ficou um fragmentozinho lá que a gente vai reduzir. Reparem que a gente está reduzindo aqui o fragmento da lingual. Dá para ver internamente lá na loja cirúrgica o remanescente radicular. Olha lá, dá para ver que deu para ver que tinha um pouquinho de esmalte lá. Não sei se vocês conseguiram ver. Uma das coisas cruciais na técnica é não deixar esmalte. Porque quando a gente deixa esmalte, normalmente não tem cicatrização adequada naquela região e não há formação óssea sobre o esmalte. Consequentemente, a gente favorece a migração das raízes e ele começa aquela pontinha de esmalte às vezes a provocar uma lesão na mucosa superficial e a gente acaba sendo obrigado a reintervir ou para reduzir a ponta de esmalte. ou para remover o remanescente radicular. Então, ali é acabando de remover o saco folicular da lingual com a cureta, a gente removendo ali. E agora vai dar com a hemostática ali a prender. Está na frente a mão, né? Ali deu para ver que removeu o saco folicular. Já está mostrando lá dentro o remanescente. Agora, aquele rebaixamento e alisamento mais um pouco com a broca diamantada. Na verdade, aí com a própria broca esférica a gente vai lá na lingual tirar um pouquinho mais lá que parece que ficou um remanescente de esmalte. depois que terminou a sutura convencional tanto a sutura lá na distal do segundo quanto aqui da relaxante fechamento primário. Agora nós temos a radiografia panorâmica no pós-operatório imediato mostrando a área onde foi removida a coroa. se vocês repararem um pouquinho lá embaixo parece que ficou um remanescente de esmalte. Lá naquela região isso não representa um problema mas quando está mais superior normalmente ele leva uma lesãozinha às vezes na mucosa que acaba tendo que reintervir. Nesse caso a gente tem o controle da paciente e não tem tido qualquer tipo de problema em mais de um ano de controle do pós-operatório. Como é que a gente faz o acompanhamento clínico? Todos os autores falam que é importante a gente fazer exames de imagem para a gente acompanhar além do clínico que a gente vai acompanhar o paciente. Esses exames de imagens vão ser feitos no pós-operatório imediato que vamos dizer claro que não ser no dia da cirurgia propriamente dito mas no dia que o paciente retorna para a remoção de sutura ou seja sete dias depois da cirurgia que é o normal da gente fazer. Depois nós vamos fazer um intervalo de controle do paciente com três meses e seis meses e nesse intervalo a gente vai fazer radiografias panorâmicas de controle e com 12 meses. O principal objetivo além de avaliar a cicatrização pós-operatória nesse controle principalmente no início é também a gente avaliar a possibilidade de migração de raiz. Aí o que a gente vê é que em relação a esse segmento e acompanhamento dos pacientes o que a gente vê que acontece mais comumente é a migração das raízes como eu mencionei no início da aula que é em torno de 30% que a gente observa nos vários autores e que normalmente essa migração ela não vai representar um problema a não ser que essa raiz ela possa aflorar no meio bucal e a não ser que ela possa aflorar no meio bucal e também levar algum tipo de incômodo para o paciente que justifique a gente removê-la. Todo mundo pergunta mas a gente não tem outros tipos de complicação? Naquele artigo do Pogrel de 2015 que a gente falou ele fala sobre as complicações que seriam comuns às vezes num terceiro molar normal uma remoção terceiro molar normal e essas complicações então ele cita aqui alveolite por exemplo que é uma preocupação que normalmente o pessoal tem principalmente terceiros molares impactados mandibulares que tem uma taxa de alveolite muito alta os inferiores não existe porque o alveolite acontece quando a gente tem o alvelo sem cicatização como eu deixo a raiz então não vou ter o alvéolo na cicatrização então não tem alveolite a decência de estrutura ela pode acontecer em alguns casos a gente realmente percebe isso mas a cicatrização por segunda intenção ela acontece normalmente sem maiores problemas por incrível que pareça as pessoas sempre pensam bom mas se houver decência de estrutura eu não vou ter a polpa que às vezes pode ter ficado exposta ao meio bucal não pode haver algum grau de contaminação normalmente não ocorre o que a gente vê com todas as séries de casos que tem escrito na literatura e na nossa experiência também a infecção ela pode acontecer ela pode acontecer é raro mas normalmente quando ocorre tem uma taxa igual a da remoção do terceiro molar ou seja não varia a taxa de infecção e a pulpite se eu corto o dente e expõe a polpa não é normal que eu corra uma pulpite inicialmente a gente tem que lembrar que sempre que eu cortar e chegar na polpa eu vou provocar um dano na polpa agora a cicatrização pós-operatória da polpa normalmente pode levar ao reparo naquela região porque que quando a gente tem uma pulpite com um dente num dente normal numa clínica normal às vezes a gente tem dificuldade no segmento no acompanhamento desse caso normalmente evolui negativamente em alguns casos porque a gente está com a pulpite contida dentro de uma cavidade que é o próprio dente e normalmente está selado por algum material então se ocorre a pulpite não tem pra onde expandir não tem pra onde liberar gases ou qualquer coisa que possa acontecer nesse caso a polpa está exposta então se ela sofrer um dano inflamatório tiver um edema qualquer coisa ela tem pra onde expandir que é pra poder pra fora do dente mesmo então não costuma ter problema nenhum em relação a isso a lesão do nervo lingual embora alguns autores possam relatar ela vai acontecer exatamente quando eu não usar aquela espátula 7 proteção na lingual que aí eu vou permitir que às vezes na manipulação ou na broca chegar até lá possa ocorrer mas em alguns casos há relatos de uma incidência muito pequena mas no próprio descolamento pode acontecer o do nervo violar inferior mesmo que a gente use a técnica pra prevenção da parestesia há casos de parestesia depois da coronectomia por que que isso ocorre? a maior parte das vezes vai acontecer porque eu mobilizei a raiz um pouco na hora da gente fazer aquela clivagem da coroa e é o que não se deve fazer quando a gente faz a coronectomia eu não luxo o dente então eu não posso luxar a raiz então na clivagem tem que ter muito cuidado pra realmente só remover a coroa e não permitir a mobilização da raiz pra não ter aquela compressão e a parestesia mas eventualmente isso ocorre de uma maneira que nem sempre é tão perceptível já que os autores dizem que a gente se mobilizar deveria remover que aí você já fez normalmente a compressão do nervo então é preferível tirar e é questão de reintervenção cirúrgica alguns autores falam nessa reintervenção então na maior parte das vezes quando acontece é porque as raízes migram elas podem chegar a florar no meio bucal começar a incomodar o paciente e a gente acaba tendo que remover ou em caso em que fica um remanescente de esmalte e esse remanescente de esmalte não vai permitir a cicatrização sobre ele nem a formação de osso e consequentemente na migração aquela pontinha de esmalte ela pode começar a incomodar o paciente e a gente tem que fazer uma reintervenção tudo isso que a gente falou a gente tem suporte na literatura então por exemplo a cicatrização por segunda intenção ela tem um trabalho na literatura que mostra isso que está à esquerda no vídeo superior fala exatamente sobre cicatrização por segunda intenção na coronectomia dizendo que o curso desses casos que cicatrização por segunda intenção foi exatamente normal como uma coronectomia que tem cicatrização por primeira intenção não houve diferença entre cicatrização por primeira e por segunda intenção há uma questão que sempre é uma questão discutida inclusive quando se remove o terceiro molar que é a cicatrização na distal do segundo molar a parte periodontal será que a gente vai ter algum grau de cicatrização adequada pode haver a formação de uma bolsa na distal do segundo molar olha naqueles casos em que o terceiro molar independente de eu remover ou fazer coronectomia ele está impactado encostado na distal do segundo molar normalmente eu já não tenho osso naquela região então o fato de eu remover o dente ou remover a coroa nem sempre permite realmente uma cicatrização adequada para formar osso claro que forma mas às vezes não vai formar o osso no nível periodontal normal então pode haver sim uma uma altura óssea menor do que o restante do dente na distal do segundo em alguns casos pode se formar uma bolsa tem que acompanhar inclusive a cicatrização na distal do segundo molar isso é importante a outra questão que se discute é será que fazer enxerto ósseo naquela região que tirei a coroa pode ser uma coisa interessante então os trabalhos tanto aqueles do lado direito falam sobre essa possibilidade embora de uma certa forma esse enxerto ósseo ele possa favorecer a cicatrização naquele lugar e funcionar como um anteparo para impedir a migração da raiz isso mostrou em algumas séries de casos algumas coisas interessantes resultados interessantes mas nada que pudesse ser realmente defendido como uma coisa que a cronectomia deveria utilizar ou seja sempre eu deveria fazer cronectomia e colocar enxerto ósseo além disso a gente tem que levar em consideração que quando eu coloco enxerto ósseo eu vou impactar economicamente o meu paciente para pagar o enxerto ósseo e consequentemente torna o procedimento mais caro e mais difícil do paciente às vezes poder fazer a questão da vitalidade pulpar é interessante porque aqueles casos que as raízes migraram e afloraram na boca e que às vezes elas tiveram que ser removidas alguns autores analisaram histologicamente essas raízes que foram recuperadas da cronectomia esse primeiro do lado esquerdo em cima fala sobre vitalidade no fragmento radicular depois da cronectomia que foi avaliado histologicamente como do lado direito em cima mostra de uma série maior de casos se não me engano foi só oito mas já é considerado todos os oito que foram recuperados tinham vitalidade pulpar e há ainda uma discussão exatamente com essa questão da polpa que alguns autores tentaram fazer inclusive o tratamento endodôntico junto com a cronectomia ou seja tratar endodônticamente o remanescente radicular esse trabalho à esquerda abaixo ele mostrou ele fez pegou dois grupos de pacientes dez pacientes na verdade e separou esse paciente e dez pacientes e eles fizeram cronectomia nos dois dentes um dente com tratamento endodôntico o grupo controle sem tratamento endodôntico e na comparação o que aconteceu foi que no grupo que tinha que eram oito casos na verdade que eles conseguiram fazer com tratamento endodôntico nos oito que eles fizeram eles tiveram que fazer sete eles tiveram que extrair os dentes tratados endodônticamente porque deu infecção pós-aparatória e nos outros que eles fizeram sem tratamento endodôntico nenhum deu ou seja o tratamento endodôntico na verdade é desnecessário e nesse caso foi motivador de infecção pós-operatória por incrível que pareça talvez pela dificuldade que se tem de manter aquele meio sem contaminação para o tratamento endodôntico já que você está com o retalho aberto cirurgicamente sangramento é praticamente impossível um tratamento endodôntico da maneira como deveria ser feito adequadamente naquele momento do lado direito em contrapartida um caso de um tratamento que foi feito uma cronectomia com tratamento com MTA então eles fizeram o preenchimento canal instrumentado e preencheram com MTA e nesse caso o autor falou mostrou que teve um curso favorável mas somente um caso talvez a gente ainda vai precisar de mais casos para avaliar mas o que a gente vê é que basicamente como não há problema com a raiz remanescente daqueles casos que foram recuperados não faz sentido tentar tratar endodonticamente esses remanescentes que permanecem vários são os trabalhos que avaliam as complicações relacionadas à cronectomia inclusive a longo prazo e alguns citam problemas por exemplo o enfisema cirúrgico e um pseudomediastina após a cronectomia como está embaixo complicações normalmente associadas por exemplo como hemorragia seguindo a cronectomia isso tudo na verdade pode acontecer em qualquer tipo de caso inclusive quando eu faço a remoção cirúrgica do terceiro molar em alguns casos o enfisema ocorre e às vezes alguns autores defendem você não usar alta rotação porque o risco de enfisema é grande por causa da turbina de alta rotação mas isso só vai acontecer quando você descolar muito o retalho vestibular até a basilar na mandíbula caso contrário não tem como o ar passar ali descolando tudo ou quando a pessoa não tiver um cuidado em manter um anteparo ali do afastador adequadamente a hemorragia no caso do lado direito da tela é uma hemorragia de um canal bífido agora um canal bífido ele pode acontecer na verdade com qualquer tipo de né de situação mesmo na remoção do terceiro molar também embora eles tenham feito né a tomografia com Nibim às vezes há que se tratar bem né e hoje em dia a gente vê como uma inclusive uma preocupação dos radiologistas em relação a essas avaliações de terceiros molares exatamente de ver essas variações que a gente tem na anatomia dos canais né então às vezes tem sim canais bífidos né canais acessórios que às vezes podem realmente levar a algum tipo de complicação então é trabalhar bem com o que a gente tem à mão a ferramenta boa que a gente tem em tomografia para nos ajudar mais na cirurgia né e evitar esse tipo de problema então a gente mostra aqui né os vários tipos né de trabalhos avaliando esses tipos de complicações e o que a gente vê na verdade é que embora tenha acompanhamentos aí de um ano dois anos ou até três anos o que se fala na verdade é que as complicações quando elas ocorrem elas têm uma tendência de acontecer principalmente nos primeiros meses até os seis depois disso quando ocorre um pouco de migração de raiz até o primeiro ano e praticamente o segundo ano para frente quase a gente não tem variação alguma embora possa ter um pouco ainda de migração das raízes mas aqueles problemas normalmente de infecção qualquer coisa eles ocorreriam mais precocemente do que isso então tem alguns trabalhos como esse trabalho do lado esquerdo aqui desse goto que ele fala que acompanhamento clínico e no caso ele fez com tomografia depois de um ano mas às vezes é complicado fazer com tomografia a gente prefere fazer com panorama até por uma questão de redução de custos que já é suficiente para a gente avaliar caso tenha alguma dúvida uma complicação pode ser necessário solicitar uma tomografia aí é diferente mas se a gente fizer isso como padrão para todo mundo de controle de tomografia torna-se uma coisa cara e que é complicado a gente manter então ele mostra que depois de um ano normalmente já não há mais problema e do lado direito tem uma coisa interessante que é um trabalho que tem desse Frank que ele fala exatamente que Frank e os seus colegas ali né os colaboradores que ele fez uma análise retrospectiva de 185 casos de coronectomia que deram algum tipo de problema e que ele teve a decisão de repetir a coronectomia como é que foram esses casos aqueles casos que ficam remanescentes de esmalte uma ponta irregular alguma coisa assim e que eles abriram novamente refizeram a coronectomia ou seja retificar a coronectomia e os casos todos eles né evoluíram positivamente ou seja então você pode até né fazer um retoque da coronectomia caso não saia tão bem feita a primeira vez e o que a gente vê esse aqui é um trabalho que saiu agora em 2018 aceito para publicação agora em janeiro pode olhar lá embaixo que foi aceito para publicação dia 24 de janeiro de 2018 é um trabalho que fala sobre exatamente o acompanhamento a longo prazo analisando a migração das raízes então esse trabalho ele avalia mais de 3 anos ele avaliou bastante tempo os pacientes alguns bastante tempo mesmo 60 meses é o máximo que ele avaliou ali alguns e que ele fala que os problemas acontecem normalmente nos primeiros meses normalmente aquilo que nós falamos principalmente migração das raízes até os primeiros 6 meses é o que a gente acontece maior migração depois um pouco ainda até os 12 meses até 24 meses quase nada depois de 3 anos menos ainda depois disso normalmente nenhum tipo de problema ele acompanhou então é um trabalho interessante que é bem recente que vale a pena dar uma olhada aqui nós temos alguns casos mostrando mostrando as coronectomias realizadas exatamente para a gente ver que algumas vezes como do lado direito da tela acima a gente vai ver por exemplo uma coronectomia em que a gente percebe já a migração da raiz e a gente percebe que ela já está num nível a parte remanescente ali que ficou está num nível um pouco mais alto mas que estabilizou aí não incomoda o paciente não há um problema em relação a isso no lado do lado direito abaixo a gente vai ver também uma nesse caso essa radiografia é o controle pós-aparatório do lado do lado esquerdo abaixo e que mostra que um dente foi removido o 48 como está vendo ali o velho escarização e o 38 foi feito com a cronectomia reparem que ele ficou lá no nível do nível ósseo ali a gente percebe a coroa no nível remanescente radicular no nível ósseo e estável sem maiores problemas aqui a gente tem uns casos de acompanhamento um pouco mais tempo pra vocês poderem ver como que ocorre essa migração às vezes em alguns casos então aqui a gente tem a esquerda no canto superior na esquerda da tela a gente tem um pré-operatório daquele 38 que foi feito a cronectomia e a gente já percebe ali a relação dele com o canal mandibular e quando a gente olha do lado direito em 3 meses a gente já consegue ver uma pequena migração da raiz começando a afastar um pouco ali do canal nas 6 meses embaixo do lado esquerdo a gente consegue ver a estabilização do quadro e do lado aqui com 12 meses a gente vê já a cicatrização ósseo ocorrida e o remanescente lá sem qualquer indício de problema aqui mais outro caso em que a gente mostra exatamente ali acima no vídeo do lado esquerdo mesma coisa o pré-operatório do 38 com 3 meses do lado direito a gente tem já a cicatrização pós-operatória a gente já vê que a raiz migrou um pouco com 6 meses a gente percebe embaixo do lado esquerdo que a raiz já está acima do canal mandibular e ela se mantém já ali com 12 meses até um pouco acima se essa raiz viesse depois desse período a aflorar no meio bucal ela poderia ser removida sem qualquer problema e sem risco de dano para o ovular inferior então é aquilo que nós falamos se a raiz migra pelo menos ela migra e afasta do nervo o que me possibilita num estágio futuro removê-la se for necessário aqui nós temos um caso em que a gente fez bilateral pré-operatório do lado esquerdo e do lado direito com uma semana ou sete dias os dois dentes feitos com a nectomia depois a gente olha com quatro meses abaixo a gente já percebe algum grau de migração é muito importante analisar essa radiografia de quatro meses abaixo e você observar somente do dente 38 reparem que há uma área circundando o ápice do dente como se fosse um espessamento e aí que a pessoa pode vir a pensar será que isso não é um indício de uma lesão periapical? não é indício de lesão periapical isso é exatamente pela migração da raiz e o espaço que ela deixa quando ela migra que ainda vai ter que ter a cicatrização óssea e a formação e a gente pode observar na verdade na radiografia da mesma paciente com 28 meses do lado a gente percebe que não há mais esse sinal de como aquela aparente lesão que já estabilizou mas reparem como essa esse remanescente parece estar florando no meio bucal lá na distal do segundo e realmente clinicamente a gente percebe agora essa paciente a gente já conversou com ela sobre a possibilidade de fazer essa redução não há incômodo não incomoda não sente dor né e ela tá reticente ela tá me incomodando eu vou esperar então teoricamente a gente analisa alguns desses artigos eles falam assim se a raiz aflora no meio bucal eu tenho que tirar nem sempre né eu tenho mais de um paciente não é só essa outros pacientes que a raiz aflora e que a gente fala vamos remover já que ela aflora não tá me incomodando nada doutor pra que que eu vou tirar deixa aí se ela começar a me incomodar vamos tirar é claro que a gente continua com acompanhamento e é claro que a higiene do paciente tem que ser favorável porque a gente lembra que a raiz exposta ao meio bucal não tem a mesma resistência do que o esmalte dentário exposto ao meio bucal então o risco de desenvolver uma lesão cariosa ali é alto a gente fala isso pra eles mas às vezes não tem como você forçar o paciente a remover a raiz mas a gente tá controlando felizmente são pacientes também que dentro desse ponto de vista optaram por aguardar mas eles fazem o controle né e colaboram do ponto de vista de higiene bucal aqui nós temos um aquele que a gente chamou atenção também que é a cronectomia pra outros dentes que não forçam terceiros molares porque inicialmente a indicação da cronectomia era só pra terceiro molar e a gente mostra um caso que foi feito na especialização de cirurgia lá na faculdade exatamente de um primeiro molar que tava impactado lá na base lá se a gente fosse remover esse dente como a gente pode ver ele tá bem seria um risco de fratura da mandíbula né talvez tivesse que fazer isso em ambiente hospitalar colocar uma mini placa pra reforçar ali impedir esse risco e aí a gente optou então por fazer uma cronectomia nesse caso e foi o que foi feito aí a gente pode ver as fotos inicialmente o acesso a ocitomia chegando na direita em cima mostrando o dente a coroa removida aqui e o saco folicular e do lado direito a gente vê o remanescente lá internamente lá no osso lá embaixo e aqui a gente tem um controle né mostrando exatamente o que a cicatrização óssea no local e a aparente normalidade né sem maiores problemas pro paciente então concluindo a gente vê a cronectomia como um procedimento eficaz que surge como uma alternativa de plano de tratamento pra dentes com grande proximidade com o nervo e ovelar inferior a gente tem uma redução de trauma pós-operatório já que pra gente fazer a cronectomia embora a gente faça o mesmo acesso a estutomia e tal teoricamente o trauma é menor porque eu não tenho que remover a raiz e como às vezes eu posso ter que fazer a estutomia adicional ou dão de secção a técnica é relativamente fácil é claro que você tem que ter passado pelo aprendizado de cirurgia né de exodontia simples né mais complexa de terceiro molar pra gente realizar a cronectomia mas nada que um treinamento normalmente da técnica né e o conhecimento do passo a passo né não facilite aí a sua realização aqui algumas referências a gente utilizou bom era isso aí que eu tinha pra falar pra vocês maravilha e agora me coloco aí à disposição do pessoal de fazer perguntas temos sim temos perguntas aqui pra você primeiramente te parabenizar você viu Leandro foi esse seu conhecimento científico sua didática são sensacionais obrigado e você que está nos assistindo faça o seu convite aí o Alisson até lembrou o Alisson Carvalhais deixa o seu like aí no vídeo que é muito importante pra nós isso e também se está nos assistindo aí se inscreva no nosso canal inscrição gratuita toda segunda-feira às 20 horas no horário do Brasil estamos aqui ao vivo e a coros com vocês bom estamos aqui com Pedro Muilaia que é de Uberrã de Minas Gerais Sérgio Machado de Formiga um abraço pra vocês obrigado Júnior Alves Montes Claros Rodrigo Dorigão Xará boa noite Rodrigo boa noite Xará boa noite também com os colegas da Dental News Aldimério Ferreira sempre conosco também Caruaru Pernambuco o Alisson Carvalhais que eu já falei muito obrigado Alisson pela presença boa noite Luciano Castro excelente tema parabéns obrigado Luciano Jorge Costa boa noite Rodrigo caros colegas Jorge de Jaú São Paulo valeu Jorge conosco aqui também sempre obrigado Luciano Castro gostaria Luciano Castro gostaria por gentileza que o Leandro comentasse sobre as opções terapêuticas sobre parestesias rebeldes uso da laser terapia especialmente Luciano de Castro Goiânia olha parestesia é sempre um tema complexo né porque exatamente o que a gente fala não dá pra gente prever quando ela retorna e os tratamentos pra parestesia embora a gente tenha muita coisa na literatura a questão de usar vitamina do complexo B que não tem uma comprovação científica o laser realmente surgiu como uma terapia importante adicional mas a gente sabe que eu sempre eu gosto da opção de utilização do laser para parestesia a gente já tem algum embasamento científico dessa utilização normalmente a gente utiliza o laser o laser tipo de infravermelho normalmente para parestesia e a gente faz às vezes 808 nanômetros varia dependendo do tipo da seleção do laser e faz pontos desde a entrada do canal mandibular até na região dos incisivos acompanhando o trajeto do alveolar inferior na tentativa da gente reverter essa parestesia o ideal é que a gente faça no mínimo duas sessões por semana alguns autores falam de fazer dia sim dia não mas às vezes também isso é um contratempo para o paciente a dificuldade que a gente tem muitas vezes em fazer laser para parestesia é exatamente fazer o paciente ter adesão é complicado às vezes com as atividades o paciente conseguir fazer isso e outra coisa é que embora a gente tenha o advento do laser com uma resposta favorável há casos que não tem resposta você faz o laser e a gente não tem uma resposta adequada a gente precisa ainda de trabalhos com uma amostra maior talvez trabalhos com ensaios clientes anonizados onde a gente consiga fazer algum tipo de tratamento e o laser talvez o laser e um placebo uma luzinha vermelhinha lá igual o laser sem efeito para que a gente possa não ter interferência nem do paciente nem dos observadores do pesquisador mas isso ainda falta carece um pouquinho disso na literatura então eu sou entusiasmado com o uso do laser para parestesia mas ainda carece muito de informação científica que nos dê esse suporte completo maravilha estamos aqui também com a Keila Chagas oi Rodrigo excelente tema obrigado Keila Giovana Teixeira sempre conosco também Giovana de Crateus no Ceará Sandra Maria Ferreira boa noite a todos de Conceição Tomato Dentro valeu Sandra obrigado Andréa Avila quero parabenizar a Dental News é o máximo ter aulas de alto nível mesmo depois de ter saído da Acadêmica Andréa Avila São Paulo capital obrigado Andréa estamos juntos está sempre aí esse é o nosso intuito Daiane Mesquita muito obrigado boa noite também de Vespasiano Alexandre Antinarelli boa noite Alexandre Lorenzo da belíssima capital da Paraíba João Pessoa boa noite a todos boa noite Lorenzo Alexandre Teixeira Silva boa noite o Lorenzo te elogiando apresentação show imagens muito elucinativas já que Pedro Muilaia professor boa noite aqui costumo fazer um termo de conscientização dos problemas trans e pós-cirúrgicos isso tem boa aceitação pelo paciente aqui mas será que é o ideal? não entendi desculpa Rodrigo ele diz o seguinte o Pedro ele diz o seguinte que ele costuma fazer um termo de conscientização deve ser um termo dos problemas trans e pós-cirúrgicos isso e você fala para a questão da cronectomia ou para a parede isso o que você acha disso será que é o ideal? sim um termo de conscientimento o paciente está ciente das complicações eu acho que é importante em qualquer tipo de cirurgia hoje em dia é uma recomendação que as pessoas que trabalham com a parte jurídica falam que a gente deve ter eu sei que alguns colegas trabalham muito com aquela questão da relação profissional paciente favorável que eu acho que é o principal ponto porque independente de papel que o paciente assinar se você não tiver uma boa relação isso tudo pode cair e aí um juiz derruba facilmente isso porque normalmente as pessoas falam que o detentor do conhecimento é o doutor e o doutor coagiu o paciente assinar e essas coisas às vezes tem pouca validade embora de uma certa forma possam trazer algum grau de segurança no sentido de inibir o paciente de levar um problema à frente mas eu acho que basicamente é esclarecer tudo para o paciente e ser transparente conversar bem eu sou muito adepto daquela situação que muitos colegas nossos pensam que é de perder tempo com o paciente eu não acho perder tempo quando a gente conversa explica o procedimento explica as complicações possíveis discute o tratamento as possibilidades de tratamento como eu falei entre remover um dente ou fazer a cronectomia o paciente fica ciente de tudo confiante e normalmente isso não traz problema para a gente mas se quiser fazer o tema escrito é uma recomendação que as pessoas fazem hoje do ponto de vista legal eu acho que isso é viável mas é muito mais do que isso é a boa relação em uma conversa explicando tudo inclusive só para lembrar nós vamos ter um tema na Dental News em breve em relação a isso essas questões legais envolvendo a nossa atuação no meio odontológico então aguardem que já já nós vamos estar abordando esse tema para vocês uma linguagem muito bem linguagem muito palatável fácil de se entender para que o que pode o que não pode na odontologia em termos de divulgação e tudo mais tá legal? em breve teremos esse programa para vocês Heber Heller tem um limite aceitável o Heber que é daqui de Belo Horizonte Heber tem um limite aceitável de tempo para uma parestesia neurologista seria o profissional indicado para o encaminhamento? olha é difícil normalmente normalmente a gente o que eu falei é uma parestesia convencional onde o dano foi um dano leve discreto normalmente tem uma tendência de retorno em torno de dois meses claro pode passar um pouco você pode se não tiver instituído nenhum tipo de terapia não tiver usado laser ou outra coisa pode ser que a gente normalmente tem demorando um pouco mais mas que isso não há uma parestesia absoluta que regeneração nervosa é variável de paciente para paciente então não há um tempo que a gente diga assim mas normalmente se passou de seis meses e o paciente não teve melhora a tendência é que isso se torne definitivo uma coisa que a gente tem que avaliar muito no paciente de parestesia é exatamente a alteração do quadro o paciente reclama tá tudo duro não tô sentindo nada tudo anestesiado se ele começa a relatar por exemplo ah, eu tô sentindo um formigamento eu tô sentindo de vez em quando umas pontadas alterações de vez em quando piora um pouquinho de vez em quando melhora um pouco isso pra nós é bom sinal sinal de que o nervo tá tentando recuperar um processo de reparo que é lento mas que normalmente tem uma tendência de retornar pelo menos um pouco se não tem mudança se passa dois meses três meses quatro meses o paciente tá exatamente com o mesmo grau de parestesia é pouco provável que a gente tenha uma reversão mas é interessante sempre tentar eu acho que é válido né há muito tempo atrás tem uma ideia eu fiz uma cirurgia ortognática num paciente que ele ficou com um grau de parestesia de um dos lados pequeno residual mas ele incomodava eu não tinha laser naquela época muito tempo atrás depois eu comprei um laser e eu comecei a fazer laser no paciente um ano e meio depois da cirurgia não reverteu tudo 100% mas ficou quase normal segundo ele passou a ser uma coisa mais aceitável ou seja mesmo depois de muito tempo ainda vale a pena a gente tentar né então a gente vai tentando vai acompanhando faz um mês dois meses ver se mudou alguma coisa se não mudar aí não adianta você ficar insistindo também né então é difícil precisar isso perfeito Ivanildo Vicente Ivanildo Vicente da Bahia ele falou cidade estado da Bahia aula maravilhosa parabéns ao professor e a todos vocês toda segunda-feira tô ligado na Dental News maravilha Ivanildo obrigado viu que tá conosco aí continue sempre conosco sua presença é muito importante pra todos nós tá bom muito obrigado Mário Pimentel prevenir morbidade podemos utilizar a coronectomia Roberto Bob boa noite boa noite Ruanne Murim boa noite cheguei atrasada que lindo isso né mas o importante é chegar viu Ruanne tem problema não depois você recupera o início da aula ela vai ficar gravada fica disponível no canal pra quem é cenante tá Vander Santos boa noite lá de Monte Azul valeu Vander sempre conosco também Lázara Tavares boa noite aqui Leandro eu vou pedir um pouquinho de paciência pra você que como a gente tem uma audiência rotativa muito grande então às vezes eu vou fazer algumas perguntas pra você que você já até respondeu tá legal só um pouquinho da sua paciência aí pra gente poder atender os nossos web espectadores então a Lázara tá te perguntando o seguinte não dá problema nos canais radiculares que ficam contaminados hiperiapse esses restos segundo ela esses restos radiculares devem ser acompanhados por quanto tempo com que frequência é normalmente a gente não dá problema essa é uma coisa importante que a gente tem uma série de trabalhos mostrando que a gente não tem problema com remanescente desde que você não tivesse antes da indicação algum envolvimento pulpar se não há envolvimento pulpar antes de se fazer a cronectomia normalmente a resposta é favorável é claro que tem que lembrar que a técnica tem que ser feita dentro do padrão ou seja toda vez que eu estiver fazendo a ostotomia ou a dor de secção a irrigação é abundante com o soro fisiológico pra que a gente evite sobreaquecimento e aí o risco maior de uma necrose no entanto como eu disse durante a aula talvez você não tenha acompanhado mas é que a vantagem que a gente tem na coronectomia é que como eu faço a secção da coroa eu deixo a polpa exposta normalmente se ela tem a reação inflamatória usual do dano que eu causei pelo trauma ela tem pra onde expandir pra onde ter o edema então ela não vai ficar contida dentro de uma cavidade onde ela não tem expansão e às vezes ela entra em sofrimento então o normal é que a gente tem essa adaptação e a gente tem então um curso favorável inclusive há trabalhos em que quando ocorre a migração da raiz e a raiz chega na boca e essas raízes foram removidas mostram que essas raízes depois analisadas histologicamente elas estavam todas vitais ou seja o que a gente percebe é que as raízes de alguma maneira elas se recuperam há uma outra coisa que há na coronectomia que eu esqueci de falar que é importante é que todos os autores são enfáticos e dizem que é interessante uma profilaxia antibiótica para que a gente diminua esse risco de contaminação no momento da realização da cirurgia não há necessidade de manter uma semana ou mais de antibióticos mas uma dose profilaxica no pré-operatório é um consenso ainda hoje embora haja casos já relatados de coronectomias sem o uso da profilaxia e que evoluíram favoravelmente nós mesmos tivemos um caso lá na escola de um caso dentro da pesquisa que a gente estava fazendo que o paciente falou que tinha usado o antibiótico ele teve um curso de pós-operatório um pouco mais intenso mas nada que fosse um problema além do que o dente dele até que ele passinha do primeiro vídeo ele não tomou nada ele não tomou anti-inflamatório não tomou analgésico não tomou antibiótico ele foi para a cirurgia sem nada só depois que ele contou aí e quando ele chegou reclamando do pós-operatório ele também não estava tomando nada mas ele tinha sido prescrito mas aí claro vai doer vai incomodar vai ter maior edema então são essas coisas mas assim foi o único caso que a gente teve que o paciente de fato não usou antibiótico mas evoluiu bem da mesma forma mas eu recomendo perfeito vamos agora com um pouquinho também para o WhatsApp estamos aqui com o Thiago Prata de Patinga valeu Thiagão sempre conosco também muito obrigado ele está perguntando o seguinte aqui para você qual o risco de enfisema entrada de ar nos tecidos como tratar se ocorrer o enfisema na verdade é muito raro de acontecer normalmente ele ocorre quando você descola muito o retalho até a base lá da mandíbula permitindo que na hora que eu use uma alta rotação que é onde normalmente o enfisema corre um risco eu possa o jato de ar da caneta de alta rotação formar um acúmulo ali na região cervical do paciente quando isso ocorre o normal é a gente tentar fazer a drenagem pode ser com compressão tentativa de estimulação ou algumas vezes até cirurgicamente mas em alguns casos ele se resolve espontaneamente sem maior problema ok Francine Barros Francine Conselheiro Lafayette boa noite Francine ela manda boa noite pra gente fala parabéns professor Leandro pela aula eu tenho uma dúvida paciente com mais de 60 anos apresenta dente incluso na região mandibular e sem queixa propor a coronectomia dentro de um plano de tratamento ou preservar devido à idade e ou a condição sistêmica essa é uma boa pergunta porque na verdade a gente quando está falando de coronectomia a gente fala para aqueles casos em que provavelmente a gente teria um benefício maior dela um paciente com 60 anos que o dente permanece assintomático até hoje eu faria o controle clínico radiográfico eventual desse paciente a possibilidade desse dente de ter qualquer tipo de problema é muito pequena embora haja na literatura casos de pacientes que desenvolveram cisto dentígio depois de 60 anos de idade é uma possibilidade muito remota né mas existe né então esse paciente deve ser acompanhado mas normalmente eu não indicaria a não ser que haja uma razão uma razão protética ou esse dente aflorar no meio bucal é como começar a causar um trauma debaixo de uma prótese ou uma percoronarite alguma coisa assim caso contrário deixaria o dente catinho lá e monitoraria clínica e radiograficamente meu chará aqui o Rodrigo professor Rodrigo Sena está mandando um abraço para você dizer que a aula está excelente viu e inclusive o Rodrigo que vai estar conosco no futuro aqui na Dental News vou voltar aqui para o bate-papo do YouTube vamos voltar aqui peraí deve ser Rodrigo Dorigano o professor tem alguma experiência no uso do LPRF recobrindo esse remanescente articular não não então pronto então beleza já respondeu não tenho mas eu acho que pode ser uma coisa interessante viu eu acho que porque na verdade ele vai formar um arcabouço de cicatrização ali adequado eu acho que pode ser uma coisa importante não tem trabalhos mostrando isso mas eu acredito que é uma linha inclusive de pesquisa que pode ser feita em relação a isso beleza Félix Carvalho Rodrigo boa noite boa noite Félix eu tenho uma dúvida após a coronectomia posso pode acontecer da raiz erupcionar ter força eructiva ou a perda óssea provocado pelo terno da função do dente pode provocar a raiz acho que você já explicou isso né que a migração da raiz e tudo mais essa pergunta foi feita mais a mais terno provavelmente durante a explicação da aula isso o Lorenzo está te perguntando o seguinte fiquei com dúvida quanto a polpa existe algum estudo que relata a taxa de infecção secundária dos canais e quanto a possibilidade de uso de enxerto ósseo para recobrir a raiz remanescente acho que também você respondeu isso né Leandro não sei se você quer completar não sei se ele acompanhou durante a aula depois que ela foi evoluindo a gente realmente falou disso mais ao fim dizendo que alguns trabalhos colocaram o enxerto ósseo como uma possibilidade talvez de facilitar a cicatrização e ser um anteparo para a migração das raízes mas na verdade não mostraram ser superior a não fazer nada para poder justificar o custo do procedimento né então as raízes migram mesmo pode acontecer mas não há problema nenhum em relação a isso né Aldimério está te parabenizando pela ótima aula Daiane Mesquita parabéns professor Leandro aula excelente fui sua aluna na Newton Paiva Newton Paiva é um centro universitário aqui de Belo Horizonte e foi muito bom poder assistir uma aula sua novamente legal Daiane um abraço para você que também está sempre nos prestigiando Alisson Almeida muito boa aula ele fala assim quer sorteio beleza Alisson até você ter falado isso nós vamos retornar com sorteios da TV Dental News tá joia gente produtos aí da área odontológica provavelmente na semana que vem a gente já vai fazer um sorteio aí tá bom e eu vou divulgar para vocês tanto no Facebook quanto no Instagram quanto no grupo do WhatsApp nosso também tá bom então fique ligado aí que vai voltar o sorteio Luciano Castro valeu Leandro obrigado por partilhar sua grande experiência Rodrigo Dorigano parabéns ao professor Leandro pela aula em Dental News pela iniciativa valeu Xará eu que agradeço Conceição Galiz aula muito rica em informações só elogios obrigado o Eber Eler também elogiando pela aula eu volto aqui para uma pergunta final agora no WhatsApp justamente aquilo que você falou eu estou pedindo aqui para você repetir Leandro por gentileza a questão do protocolo medicamentoso é o José Luiz de Ouro Preto boa na verdade não é repetir a gente falou um pouquinho sobre o antibiótico mas eu não mencionei o protocolo medicamentoso assim como a gente faz para ter remoção de terceiro molar nesse caso por o risco de contaminação da polpa a gente prevenir isso a gente faz uma proflaxia antibiótica aí pode ser a muxilina mesmo um grama uma hora antes ou outro tipo de antibiótico indicado para prevenção de infecção odontogênica dexametasona nós gostamos de usar dexametasona para controle e prevenção de um edema maior mais intenso a gente usa normalmente dois comprimidos de 4mg duas horas antes e uma nova dose 12 horas após a primeira dose de mais dois comprimidos analgésicos ou de pirona ou paracetamol de acordo com o paciente questões de alergia ou preferência do paciente de 6 horas perfeito a Sandra aqui de Belo Horizonte falando também excelente aula grata parabéns obrigado viu Sandra pela presença de sempre e pelo apoio de sempre também o Alisson está perguntando aqui a respeito de certificados nós estamos trabalhando nisso viu gente eu já solicitei ao Senex que é o centro de extensão da faculdade de odontologia da UFMG acho que agora a gente conseguiu junto com o Alisson inclusive que me ajudou eu te agradeço e o Alisson muito obrigado por isso acho que agora a gente conseguiu equacionar uma forma tal de poder acompanhar efetivamente quem está assistindo ao vivo as palestras e de porventura se essas pessoas quiserem receber um certificado das palestras a gente poder emitir esses certificados mas não depende apenas de mim ou dos demais componentes da Dental News a gente tem que solicitar isso ao Senex o Senex autorizando tá certo aí sim a gente vai poder fazer isso então a solicitação já foi feita nós já fizemos a solicitação ao Senex vamos aguardar agora que o Senex é um órgão da faculdade de odontologia da UFMG a centro de extensão da odontologia da faculdade de odontologia da UFMG eles autorizando em breve aí a gente consegue certificar vocês por exemplo qual que seria isso por exemplo na aula de hoje do Leandro vocês poderiam por exemplo encaminhar o nome de vocês com alguns dados que aí a gente teria que levantar e aí a gente encaminharia depois esses certificados para vocês no modelo digital para o e-mail de vocês e tudo mais tá bom mas isso ainda está sendo repito nós ainda não temos autonomia para isso nós estamos tentando fazer isso que é legal aí seria mais um mais um plus vamos dizer assim da Dental News ô Leandro então acho que beleza cara nós estamos chegando aí no final da nossa palestra mais uma vez excelente a sua participação aqui na Dental News já fica o convite obviamente para você poder voltar também viu Leandro e agora você aí com as suas considerações finais por gentileza bom em primeiro lugar na verdade eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para participar da Dental News né é sempre uma honra estar aqui falando para vocês isso que a gente viu aí o alcance todo que a gente tem via internet né é uma coisa que não tem né precedentes o projeto é um projeto muito interessante já bem estabelecido e a gente gosta muito em relação a isso eu espero ter contribuído aqui mais uma vez trazendo a coronectomia né como um novo uma nova opção terapêutica aí para o cirurgião dentista quando ele estiver pensando em relação a atuação e manejo com os dentes inclusos principalmente os terceiros molares me coloca à disposição né se quiser depois alguém tiver mais uma dúvida você pode me passar é sempre uma honra estar aqui eu agradeço a oportunidade somente isso mesmo ok Leandro nós aqui agradecemos mais uma vez a você pela brilhante presença no nosso canal da Dental News sempre aberto aqui para você também seja sempre bem-vindo você que já é sócio nosso aqui também Juliano tá bom não pode ficar fica sempre à vontade bom você que esteve conosco até agora gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença deixe seu like aí nessa belíssima aula que o professor Leandro Napier nos apresentou se inscreva no nosso canal por favor divulgue a TV Dental News nos seus grupos de WhatsApp na sua turma de graduação de especialização entre seus colegas ok para que a gente possa crescer cada vez mais ultrapassamos o número de 11 mil fiquei muito feliz com isso porque nós atingimos 10 mil em janeiro e agora no final de fevereiro já passamos de 11 mil então muito obrigado para ver se a gente continua nesse crescer aí crescendo a Dental News crescemos todos nós e cresce a nossa querida odontologia tá legal pois bem segunda-feira que vem estaremos mais uma vez ao vivo com a sua e com a nossa TV Dental News às 20 horas no horário de Brasília com um novo programa ao vivo para vocês tá bom uma ótima semana para todos vocês uma semana abençoada para você e a sua família que Deus os proteja hoje e sempre um abraço gente até mais até a próxima semana Leandro valeu um abraço obrigado boa noite obrigado gente um abraço até mais gente um abraço e aí um abraço